Pessoal, eu sou o Marcos Lacerda, eu sou de Fortaleza, vim aqui para o nosso par e feito um concerto para a gente ver as novidades do Software Drive e palestras do movimento também, vimos várias palestras interessantes e finalmente eu quero mandar um beijo para minha esposa e para a Diana e para o Felipe.